Música É, já vi que a obra é a mesma É a mesma, mesma obra Manobra ao contrário Sem choro Sem chancha Lá na grua, lá no fundo O outro para O outro tá passando ali no power Vamos ver se ele vai querer aqui ou se ele vai querer ir lá no fundo lá mesmo Olá! Top do céu! Olá! Bom dia! Bom dia! Bom dia para você! Para quem? Toga! Eu já estive aqui antes, mas eles estão na segunda porta Sim, é o outro lugar O mesmo lugar Toga! Ok! Obrigado! É lá na bucha, lá Ela é ruim pra caramba Vai fazer outra manobrinha apertada lá Quem perdeu a primeira vai ver a segunda Quem vê a segunda pode ir lá ver a primeira de novo É muito ruim ali Ali o ideal seria uma carreta curta, né? Já vai dar oito horas Tem um caçambeiro aí esperando Ele pegou a caixa dele eu entro Manobra ao contrário De novo De novo! Vai esperar Vamos lá mais uma vez? Eita! Portãozinho de novo Lá no fundão Manobra ao contrário E a novela pra macho Eu estive olhando ali e tem que ser desse modelo aqui Porque se eu entrar, se eu vim lá pra fazer o favor Não dá por causa dos piquetes que tem do lado de lá, né? Tão passando a pé ali Tão passando a pé ali Que aqui é a suadeira, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aquele filho da mãe lá e deveria estar olhando as crianças Que tá aí, tá mexendo o celular lá Tô vendo ali Tá colado lá Bora Tchau 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 Eita indo muito em cima lá do negócio lá Vamos lá Vamos ver Tinha que estar mais pro lado de lá, né? Bom, a entrar eu entrei melhor do que a da outra vez, né? Mas é muito ruim E muita criança passando pra lá e pra cá, ó, isso é um perigo, ó Ok, aqui É tudo certo? Vamos ter que ir lá Não tem muito espaço, né? Eu sei, eu sei Vamos ter que ir lá, né? Vamos ter que ir lá, né? Vamos ter que ir lá O que é o que é o que é? Vamos ter que ir lá, né? Vai ficar desse modelo aí mesmo Agora ele vai fazer a saída Eita, porra, hein? Depois de um... Tinha quase uma hora esperando aqui Tem que mexer no caminhão Eu tô colado lá de cá Gotei ficar mexendo pra frente e pra trás aqui, né? Eita... Tinha quase uma hora Eita... Vamos tirar de perto do portão ali. Ele vai puxando para frente e para trás para tirar ele. Para descolar ele do negócio. Ela está muito colada no portão. Vamos lá. 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 Algo. Vamos lá. Abora. Não está tudo bem. Ele vai ter que ir embora. Ele vai ter que ir embora. É bom. Tudo bem, tudo bem Tudo bem Vamos voltar agora Não, não, não ainda Não ainda Tem que sair com ele Bosta, hein Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Qual a parte? Que lado? A parte? Vamos lá, vamos lá Perdi o ar do trailer todo, hein? Boa 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 ai 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 agora entendi lá amus eu sei, eu sei eu sei, eu sei eu sei como o vil kach mais Olha lá Straight back Straight back É isso aí? É isso aí? É a câmera em sua frente? Sim Você está assistindo a me dar um direção? Sim Você está famosa Você está famosa Você está famosa agora Eu estou com a câmera Jesus Christ Espera, deixa eu ir atrás de você Eu estou com a câmera É tudo bem Isso deve ser tudo bem Praticamente tiramos de lá e puxamos para cá Olha só o sofrimento que dá Dá uma olhe Por favor Ok Passa E aí E aí E aí E aí E aí Tá, é doida. Pô, os caras sabem que tem que fazer manobra aqui e ainda põe uma bosta de uma máquina ali dentro ali que não toma o espaço, né? Ou se não, largar o portão. O malucão aí gostou da câmera. Das oito às onze aqui, parado pra descarregar. Ok. Aqui você vai. Desculpa, mano. Vamos ver o que você está dentro. Maravilha, obrigado. Esse é o motor. É, o cara é fraga dos negócios. O cara quando é o motor. Aqui você vai. Obrigado. Muito bem, obrigado. O cara é motor, tá vendo aí? Quer diferença? O cara sabe os pontos, né? Apesar que tem esses operadores aí também que... Que... Que sabe como aconselhar, né? Por experiência, né? Os caras ficam o tempo todo na obra e já começam a aprender, né? Mas tem muitos que não... Tem a mesma noção, né? Olha o Capitão Boss. Olá? Olá? Ah, eu só deixei. Estou deixando agora. SW1? F***. F***. Central London. Eu não entendo por que eles colocaram o carro para a segunda mudança Sim, eu sei, mas é terrível, se você mora em 3 ou 4 horas, é uma noite, você sabe Ok, é tudo bem, obrigado, então o ACW está na hora Ok, ok, obrigado Steve, tchau 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 Que bosta hein Agora tem um segundo giro é dentro do centro, essa é uma coisa que eu acho engraçado Em vez dos caras dar a merda lá dentro primeiro e fazer o segundo aqui fora, que depois fica mais fácil para sair, não Eles dão o mais fácil com o primeiro giro e a segunda eles dão a merda lá dentro Porque depois para sair lá de dentro de tarde, né, é um cu né Basicamente é uma bosta Então sim SW1 é ali onde tem o Big Bang Bem no centrinho mesmo, foda E como eu estava falando, tem muitos que não tem noção nenhuma e tem outros que sim com experiências vão aprendendo e vão sabendo de cá né E esse que veio aqui era motorista né Porque tem dois caminhões lá para lá esperando para descarregar É desse modelo Tinha um vídeo que eu tinha colocado aí que é Que eu estava zoando o rapaz lá né Tá querendo ensinar o cu a cagar caramba Aquilo que eles fazem né Só para deixar claro aí né Porque nunca se sabe Melhor ser claro Esse pessoal aí não é que eles tem que dar uma mão né Tipo Ah o cara está te ajudando né Tipo você tem que agradecer Não é que ele está me dando uma mão É obrigação dele né Para ficar bem claro isso aí Não é que eu tenho que chegar lá abraçar ele e falar assim Cara muito obrigado porque você me ajudou a sair ou entrar É obrigação desses rapazes Você vem na porta dessas obras É obrigação dele sair lá fora e apoiar o motorista Porque ele está sendo pago né Ele está sendo pago né Para dar um suporte ali né Para ajudar o motorista ali em caso de manobra Porque tipo esse que estava aqui fora aqui agora né Esse que ficou balançando a mão na frente da câmera aí né Você está gravando? Tem canal no YouTube? Tem, tem Tipo hoje de manhã né Quando eu estava manobrando para entrar lá né Cheio de criança passando para lá e para cá O cara mexendo no computador Então tipo assim O cara está sendo pago Ele é obrigado Obrigado É obrigação do cara ir lá e dar o suporte lá Para ajudar o motorista a fazer a manobra ali Para não acontecer nada Porque se acontecer alguma coisa Né, vamos falar que eu estou manobrando ali Estou entrando e encosta em alguém Eu machuco uma criança Ou sei lá o que pode acontecer A obra todinha vai no pau Cai todo mundo, vai todo mundo para o pau Principalmente quem é responsável daqueles caboclo ali Vai todo mundo para o ferro Por que? Porque eles já colocam Eles pagam né Geralmente em obra igual Dentro de Londres Quando a gente vai fazer a entrega Tem 5 na porta ali Né, não é só um Tem 5 Tipo quando você vai fazer a manobra Um segura de lá Um segura de cá Um fica de olho nos pedestres Outro fica de olho no caminhão Então tipo assim São vários ali Porque se acontecer alguma coisa Dá um B.O. que vocês não tem noção Então assim O cara não está ajudando Ah o cara é legal Gente boa né Está sendo cortês ali né Tipo assim a cortesia do cara está te ajudando Não, não, não Ele está fazendo o trabalho dele Porque ele é obrigado a dar o suporte ali Quando você estiver manobrando Se não dá problema para ele Tipo vai aqui hoje de manhã ali Uma criança com uma bicicleta ali né Estão girando o caminhão aqui Estou olhando para o lado de cá Uma criança pega e passa Encosta a cabeça na carreta Tipo com uma bicicleta ali Passa e bate a cabeça né Machuca o menino ali Dá uma treta Mas dá uma treta de dimensão bíblica né Trem fica feio para eles Para eles e para mim né E mais ainda para eles né Eu vou falar Pô eu estou manobrando aqui O cara deveria estar dando suporte ali O cara deveria estar olhando O cara está mexendo no telefone E eu estou olhando né Que ponto cego Quem né Quem está em cima de caminhão sabe São vários né Aqui, ali, lá Você está manobrando Você está olhando lá Você está olhando aqui, está olhando lá Então tipo assim Por isso que tem esse pessoal aí Esse aí de hoje fez um trabalho de bosta Literalmente um trabalho de merda E é o trabalho dele né Mas está aí Mais um vídeo com vocês É nós Tamo junto galera Se gostou né Se inscreva Beijo na bunda Até a próxima E fumo ó Ou melhor Vamos lá para o centro né Agora ainda vamos lá para o centrão de novo Fumo ó Fumo ó